A Argentina está na semifinal da Copa do Mundo do Catar após eliminar a Holanda nos pênaltis nesta sexta-feira. O placar foi aberto aos 34 do primeiro tempo. Messi puxou o contra-ataque hermano, driblou um adversário e deu um passe sensacional no meio de três marcadores para Molina, que dentro da área bateu na saída do goleiro. A vantagem argentina foi ampliada aos 27 do segundo tempo após um pênalti sofrido por Acunha. Sem tomar muita distância, Messi tirou do goleiro, que ficou parado e assistiu de camarote o gol do craque do PSG. Mas a reta final de jogo foi marcada pela reação holandesa. Aos 37, Weghorst, que havia saído do banco há cinco minutos, cabeceou após cruzamento pela esquerda e diminuiu. O árbitro sinalizou mais dez minutos de acréscimo e o tempo foi fundamental para o empate. No último lance, Weghorst, de novo, recebeu a bola em uma jogada ensaiada de falta e forçou mais 30 minutos de jogo. O placar de 2x2 persistiu na prorrogação, levando a definição por uma vaga na semifinal para os pênaltis. Foi então que brilhou a estrela do goleiro argentino Martínez. O camisa 23 pegou as cobranças de Van Dijk e Bergwus. Nem mesmo o pênalti desperdiçado por Enzo Fernandes foi suficiente para reverter a vantagem aberta. O sonho de Messi de conquistar uma Copa do Mundo pela Alba Celeste segue vivo. Na semifinal, a Argentina encara a Croácia na terça-feira no estádio de Luseio. Mundo pela Alba Celeste